Olá, estudantes! Eu sou o professor Luca Moreno e é um grande prazer falar com vocês novamente para dar continuidade às etapas do estágio em língua portuguesa e literatura iniciadas no semestre passado. Dessa vez, nossa conversa será especificamente sobre a literatura enquanto objeto de ensino. No semestre passado, você teve a disciplina de Prática 5, na qual pudemos discutir amplamente sobre o ensino de literatura no nosso país e no nosso estado. Discutimos os encaminhamentos metodológicos e concepções de literatura propostos pelos documentos oficiais, tanto nacionais como estaduais. Conhecemos e pensamos muito a respeito do método recepcional e, por fim, você pode construir uma sequência didática, na qual deveria operacionalizar o método recepcional na elaboração de uma sequência de aulas de literatura. Todas as discussões e atividades realizadas na Prática 5 serão bastante úteis também nessa disciplina. Estágio supervisionado em língua portuguesa e literatura 2. Portanto, caso não se lembre muito bem de todo aquele conteúdo, sugiro que retorne ao material e as atividades que produziu. Perceba se há alguma questão que não ficou bem resolvida e procure trazê-la para discussão nessa disciplina, pois nesse momento focaremos em uma esfera mais prática do processo. Na disciplina de estágio supervisionado em língua portuguesa e literatura 1, você acompanhou aulas de português no ensino fundamental, fez o estudo do meio, produziu a sequência didática baseando-se em um gênero textual e um tópico gramatical e, por fim, ministrou suas aulas de regência nessa etapa escolar. No estágio 2, as atividades a serem desenvolvidas serão praticamente as mesmas, porém realizadas no ensino médio e com enfoque na literatura. Nossa disciplina está dividida em 4 unidades. Na primeira, você encontrará todas as informações necessárias para a realização do estágio. Então, não deixem de acessar o arquivo aula 1, antes de iniciar o estágio, e a vídeo aula 1, dúvidas sobre o estágio. Nestes materiais, você poderá sanar todas as suas dúvidas com relação à disciplina. Nessa unidade, também será discutido o conceito de letramento literário, um conceito de extrema importância para qualquer discussão sobre ensino de literatura e, portanto, fundamental para os professores nessa disciplina. Na segunda unidade, discutiremos o espaço que a literatura ocupa na BNCC, ou seja, a Base Nacional Comum Curricular, pensando em quais concepções de ensino e de literatura norteiam a maneira como a literatura é inserida no documento. Nessa unidade, você encontrará um episódio do programa Café Literário com a professora Maria José Nóbrega. Não deixe de assisti-lo, pois certamente contribuirá muito para o entendimento do conteúdo trazido nessa unidade. A terceira unidade será o momento de retomar a sequência didática produzida na disciplina de prática, revisando-a com um olhar mais crítico, avaliando sua pertinência e adequação às propostas do método recepcional. Esse será o momento, portanto, de aperfeiçoar o material produzido para que ele possa ser aplicado nos próximos meses. O arquivo Aula 3 é bastante importante para que você possa avaliar o seu trabalho e nortear a reformulação. Existe uma proposta de atividades na qual você deve fazer uma espécie de checklist dos elementos que devem estar presentes no seu trabalho, ou seja, a reelaboração ficará mais fácil se você se ater a esse material. A quarta e última unidade discute um pouco de didática no ensino médio e traz uma aula abordando a postura e desempenho esperados dos estagiários nas atividades práticas da disciplina. Além disso, a unidade propõe uma reflexão final de todo o processo. Tenho certeza que nessa etapa do estágio você será capaz de superar suas próprias limitações e melhorar tudo que não ficou bom no primeiro estágio. Coloco-me sempre à disposição e me despeço com um forte abraço.